olá meus amores olá minhas queridas boa tarde hoje dia 22 de setembro a gente vem estamos voltando pra nossa cidade após o feriado feriado de 20 de setembro feriado dos gaúchos aqui em porto alegre aqui no rio grande sul então vou mostrar pra vocês um pouquinho que a gente deu uma paradinha pra minha nora visitar o vô dela que está aqui no hospital de dom feliciano vou mostrar um pouquinho aqui do arredores de dom feliciano tá bom então eu vou descer mostrar um pouquinho pra vocês aqui ó aqui de fundo é o hospital tem uma igreja também que eu vou mostrar pra vocês que aparece a turma virando aqui ó é tá aparecendo a torre agora hospital nossa cidade bem bonita aqui é o hospital de dom feliciano um pouquinho do hospital aqui eu entrei um pouco dentro do hospital de infelição meu filho e a minha nora eu não vi pra onde é que eles estão ali dentro aqui estão visitando a rua dela é um hospital grande bem esse hospital de dom feliciano de muitos anos ele existe e olha o carro a poeira que tem no carro olha pra vocês veem estrada de chão é assim aqui no interior toma um banho e depois depois vou ver se eu faço mais bons vídeos curta, beijo e abraço para todos vocês